Música Contra chamas e lutas exigentes Sobre o dobro ao perigo do perdão Dos soldados do fogo valentes É na paz a sagrada lição Meu bombeiro, meu herói Parte 4 Trabalho em tempo integral Malvar vidas quando recebem chamados Já é algo de praxe no cotidiano dos bombeiros E o que dizer daquele acaso Quando socorro é feito quando se está de folga No mínimo é algo inusitado Mas para o cabo João Bosco, filho da primeira companhia de salvamento marítimo Do batalhão de busca e salvamento Ser bombeiro é uma missão desenvolvida em tempo integral Tanto que no dia 23 de julho de 2019 Ele estava passando de bicicleta pela avenida Domingos Olímpio No bairro José Bonifácio, em Fortaleza Quando viu uma cadela pendurada pela tela de um apartamento No sexto andar de um prédio A ideia do agente foi logo correr e salvar o animal Que tinha sido levado das ruas pela dona do apartamento Ela não estava em casa Tinha saído para trabalhar Quando aconteceu o incidente Ao ver a cena O bombeiro ajudou a improvisar uma lona Que serviu para proteger a cadela Que saiu quase ilesa da queda que sofreu pouco depois Em seguida, ela foi levada para uma clínica veterinária Por um senhor que passava no local E parou para ajudar O cabo João Bosco conta como aconteceu o salvamento Morava próximo a esse local E eu estava passando Indo em direção ao centro da cidade Quando eu me deparei com várias pessoas Olhando para cima E eu, naquele instinto de ajudar Já procurei logo identificar Pelos olhares eu observei Que algo de estranho estava acontecendo E eu pensei Alguém pode estar precisando de ajuda E eu estou disposto a ajudar Então eu fui identificar o que era Que estava acontecendo E quando eu percebi Era uma cadela No último andar do prédio E ela estava presa na rede de proteção Com risco iminente de cair Aí bateu aquele negócio Caramba, a cachorra vai cair E bater no chão ali já era Então eu, na mesma hora Procurei algo que eu pudesse ajudar Naquele momento O porteiro não deixou eu entrar Porque eu percebi que tinha que estar Dentro do local do prédio E eu pedi permissão O porteiro não estava querendo deixar Eu acho que as regras do condomínio Mas com a minha insistência Ele acabou cedendo Eu me identifiquei Ele percebeu que eu queria ajudar Não era nenhum meliante Ou algo do tipo E procurei me projetar Como ela estava com risco iminente De cair Já ficar logo ali de baixo Eu ia tentar segurar Com meus próprios braços Essa foi a primeira ideia Que eu tive E algumas pessoas também Acabaram entrando Com esse mesmo intuito De ajudar E uma delas Pegou e me informou Que tinha uma lona Então Essa pessoa foi lá buscar E trouxe E a gente pegou Não, vamos esticar ela aqui E tentar Aparar ela Ela demorou um pouquinho A gente chegou lá Demorou alguns minutinhos Eu ainda pensei De tentar subir E arrombar a porta A informação que eu soube É que a proprietária do imóvel Não se encontrava Tinha saído para trabalhar Ela morava sozinha Estavam tentando ligar para ela Mas ela não estava conseguindo Entrar em contato com ela E eu pensei ainda De subir Naquele momento O pessoal estava segurando De tentar arrombar a porta E tentar puxar a cachorra E eu ainda comentei isso Mas logo Quando eu pensei nisso Foi quando eu percebi Que ela começou a se soltar Mais ainda Desgarrar mais ainda Da rede de proteção E veio a cair Aí a gente Pegou e esticou Um pouco mais E conseguiu De fato Apará-la Não deixar que ela Caísse no chão E de imediato Assim que ela bateu Eu notei Que já estava segura Eu corri para segurar ela No trajeto Ela chegou ainda A bater em uma antena De internet Ou de TV Ou algo do tipo De outro apartamento Então Tentei verificar Que tinha um pouco de sangue Mas foi leve Foi superficial E a primeira atitude Foi eu procurar levar Para um veterinário Eu não estava de carro Na hora Mas uma das pessoas Que estava ali próxima Se prontificou a ir Aí pegou um táxi Ou um motorista de aplicativo Não lembro bem E ela se prontificou A levar para o veterinário E depois trazer Essa pessoa também Não só eu Como as outras pessoas Que ajudaram a segurar Como essa senhora Que levou para o veterinário Todos fizeram o seu papel Cada um fez a sua parte E eu fiquei muito feliz Que graças a Deus Deu tudo certo O Batalhão de Busca e Salvamento Do Corpo de Bombeiros Do Estado do Ceará Existe há 21 anos E é comandado Pelo Tenente Coronel Joilton Moura De Menezes Ele possui Um efetivo total De 203 homens Distribuídos Em várias companhias Que atuam Em Fortaleza E em Calcaia Atendendo Diversos tipos De chamados São vítimas Presas em ferragens Afogamentos Pessoas que tentam suicídio E animais A mercer do perigo São gatos Cães E até galos E galinhas Nenhum bichinho É deixado de lado Pelos bombeiros Quando eles estão Em situação de perigo Em 2019 O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará Resgatou 3.919 animais Em Fortaleza E no interior Já no ano passado Esse número Aumentou para 5.217 São ocorrências Que acontecem Diariamente Na rotina Dos bombeiros Que estão Sempre fazendo Capacitações técnicas Para melhor Resgatarem Os bichos E os humanos O Major Fernando Chailon Fonteles Comandante Da primeira Companhia De Salvamento Marítimo E superior Do Cabo João Bosco Lembra também Do episódio Da cadela Por sinal Sabe qual O nome dela? Vitória Uma feliz Coincidência Ao verificar Algumas pessoas Olhando para o alto De um prédio Sem pensar duas vezes Ele parou Foi verificado Que se tratava Lá ele verificou Que era um animal Que estava prestes A cair do sexto andar Então de pronto Ele se antecipou E já conseguiu Uma lona Para poder esse animal Cair em cima E não se machucar Que foi o que aconteceu Então para nós Do Corpo de Bombeiros Não é novidade Ter notícias De bombeiros Na sua folga Atuando Para salvar vidas Atuando Para diminuir A dor Sofrimento De alguém Que esteja Acidentado Ali no trânsito Inclusive de animais O Corpo de Bombeiro Passa por um treinamento Na sua formação E no decorrer Da sua vida profissional Ele adquire Um reflexo Em que Sempre ele fica Atento Ao seu redor Então qualquer Incidente Qualquer acidente Ele para para ajudar Então é muito comum O Corpo de Bombeiro Agir nessas situações Porque nós somos Bombeiros 24 horas Graças a eficiência Do salvamento Do cabo João Bosco A cadela Vitória Hoje está bem Sendo cuidada Pela sua tutora A empresária Rosane Albuquerque Aliás Não foi da casa dela Que a cadela caiu O animal Tinha sido levado Para lá Por outra pessoa E foi finalmente Reencontrado Por sua real dona Após o acidente Rosane Diz que ela havia Fugido de casa E que a procurou Por todos os arredores Sem obter êxito Até que a reencontrou Após o salvamento Que virou notícia Em Fortaleza Ela era muito fujona Tanto é que na coleira Tinha uma identificação dela Com nome e telefone E uma vez ela fugiu Foi colocada Nas redes sociais E de pronto Foi encontrada No dia de uma eleição A Vitória fugiu de novo Ninguém sabe como Mas ela fugiu Porque ela é especialista Nisso daí E apesar da identificação Na coleira Das idas e vindas Na rua Nas praças Dos estabelecimentos Comerciais perto Nos prédios Ninguém tinha visto Vitória Apesar dela Também ter identificação Na coleira E muitas pessoas Ligavam Dizendo que tinham visto Ela na UFC Na reitoria Nas pracinhas Por perto Parquelândia Centro Praça da Bandeira As praças Do bairro de Fátima Do Benfica Mas Nunca encontramos Já estava dada Como morta Porque Eram quase dez meses Vitória desaparecida E um belo dia Para nossa surpresa Um vizinho Nos trouxe um vídeo De onde um cachorro Inicialmente Estava pendurado No sexto andado De um prédio Bem próximo da gente E era Vitória Nossa Vitória Ela tinha sido resgatada Por uma pessoa Da vizinhança E tentou fugir Desse apartamento Depois desse tempo todo Pulou a janela A janela Tinha uma tela Mas eu acho que De alguma forma Ela rompeu a tela E ficou presa Pela pata E nessa hora As pessoas Tentaram Contactar o apartamento Mas a pessoa Não estava em casa Começaram a se mobilizar Os vizinhos E uma moça Que ia passando No táxi Viu também Desceu uma funcionária Da UFC E um bombeiro Que ia também Passando na rua E essas pessoas Se mobilizaram Arranjaram uma lona E salvaram a Vitória Nossa gratidão Mesmo A esses anjos Ao bombeiro Que ia passando Na rua E viu a cena E veio Em socorro Da Vitória Pra dizer que Os anjos existem Com as asinhas No céu Mas estão na terra Também Se disponibilizando A salvar as pessoas E os animais E nossa gratidão Esse senhor Que é bombeiro Que ajudou bastante No salvamento Da Vitória Depois que a Vitória Caiu Ela bateu a cabeça A língua Na verdade Numa antena parabola Que foi levada Pra uma clínica veterinária Aqui no bairro de Fátima E lá chegando Foi identificada Pela coleira dela E nos foi devolvida E o que o Cabo João Bosco Pretende para seu futuro Como bombeiro Aos 39 anos Ele quer galgar Novas patentes E continuar salvando Vidas na corporação Sempre com o intuito De ajudar ao próximo Nas palavras dele Salvar seres Humanos ou bichos É a sua missão Na terra Nós estamos na corporação Galgando As patentes E as promoções Que virão Continuar adquirindo Conhecimento Nos cursos Bombeiristas Que a corporação Ela oportuniza A gente fazer E continuar Servindo a sociedade Ajudando ao próximo Fazendo o meu melhor Onde eu estou Acredito que essa É a minha missão Aqui Na terra De ajudar o próximo Então eu vim Para o local Exato Onde eu deveria estar É no Corpo de Bombeiros Um local Que salva pessoas Que está ajudando Ali ao próximo Independente se seja Um ser humano Seja um animal Eu quero fazer o meu melhor E ajudar No que eu puder Que estiver Nas minhas mãos A história do salvamento Esta é a meta Da Assembleia Legislativa Do Estado Do Ceará Rádio FM Assembleia 96,7 Com você No centro Dentro das discussões Do Ceará O Sonic 4,3GO Do Ceará 4,3GO Doce Do Ceará Obrigado.